Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Negócio é o seguinte. Oi! Vai para o sorteio de 3 mil reais da Fute Fanatics. Tá chegando a Black Friday. Vai lá no seu Instagram, segue Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas e Fute Fanatics. Marca o amigo nos comentários e você já está seguindo, tá bom? E deixa o perfil distrancado, pelo amor de Deus. Você não vai perder. Sorteio dia 22, sexta-feira. Vou fazer uma live no perfil do Futirinhas no Instagram. A live vai ficar disponível 24 horas para você assistir. E vai ter stories com o nome do ganhador. E na foto do sorteio vai ter o nome do ganhador também. Então não ficamos no meio do sorteio. Clica no jogo. Vai estar lá. Vai estar lá. Tá bom? A live fica guardada lá. Isso, não precisa estar vendo a live na hora. A gente entra em contato com o vencedor. Tudo certinho, beleza? Só isso, tá? Vamos falar da treta no meu peixão. Jorge Sacha e tudo, né? Porque não é só o Jorge Sacha. Porque até o Alto Orifel, bota... O Alto Orifel já falou que vai dezembro. Tá uma bagunça. O ano que vem o Santos cai! É. Você fala desde 2001. O ano eu acerto. O ano você vai acertar, né? Quem sabe? Eu acho que não, mas tudo bem. Vamos lá. Jorge Sacha, primeiro. O jogo do Santos contra o São Paulo. O Jorge fez uma jogada individual lá. Que, inclusive, acho ele ótimo jogador. Mas ele é individualista em muitos momentos. Tentou chutar. O Sacha estava no meio da área sozinho. Até acho que o posicionamento do Sacha naquele momento, como ele não é esse entravante de ofício, estava errado. Ele podia estar mais aberto esperando o segundo pau. Mesmo assim, o Jorge chutou a bola por cima. O Sacha reclamou do lance como um jogador normal. No jogo você reclama, né? Só que o Jorge foi na cara do Sacha, meteu o dedo e falou um monte pra ele. Mas meteu o dedo mesmo. E na regra da Brodine, do Ivo, não se bota dedo na cara de homem. Não se bota. Você pode xingar do que quiser. O vizinho, por exemplo, está enfiando o dedo na parede com a furadeira. Olha, esse meu vizinho, você que está aí no canal, nem vou tirar do vídeo. Não, pode deixar. Esse meu vizinho aqui de cima, ele fura a casa dele todo dia. A casa dele deve ser um queijo suíço. Todo dia ele fura a parede na casa dele. Você é um senhor velho. Um velho desgranente. Aí o cara tem 25 anos. É um velho jovem. Mas enfim, para de furar a parede. Mas enfim. E aí, deu essa briga e tal. O Jorge pediu desculpa depois no vestiário. Para o Sasha e para os jogadores do elenco. Aí, ontem na coletiva, o Sasha falou sobre o tema. Foi perguntado e falou. E ele foi muito sincero. Muito. Foi bem. Foi bem sincero. Minha vontade era dar um soco na cara dele. Meu respeito por ele acabou naquele momento. Eu entendo o que o Sasha falou. Sim. Até concordo em partes. Mas uma coisa o Casagrande falou e é verdade. Essa coisa não devia ter vindo a público, não. Não se externa. É, tipo, eu achei o jeito que o Sasha se comportou na hora muito frio. Porque, cara, é normal o sangue subir. É igual lá a história do Baita Canal. Ó. Da espuminha. Sim. É normal o sangue subir. Eu sabia que não era para fazer nada. Mas na hora... Vai lá, assiste. O sangue subir é normal. O Sasha perdesse o... Tivesse destempero naquele momento. Desse soco e tal. Mas ele ficou na dele. Achei que foi muito frio. Achei que ele pensou realmente nos outros ali. Porque se ele briga, os dois vão ser expulsos, né? Mas beleza. Mas ele falar disso depois, meio que complica ainda mais a situação. Aí foi perguntar para o Alto Ori, que foi hoje que ele falou disso. Ele falou que o clima é bom, não vai mutar ninguém. Porque o Jorge se desculpou logo depois. Pediu perdão. Se o Sasha perdoou ou não, já é um problema do Sasha agora. Não é do jeito não. Mas o Sasha sim falou que desculpou, mas não quer mais ser amigo do cara. Também, ok. É um direito dele. Mas aí, o cara se controla num pior momento. E depois ficou bravo. E depois vai lá e solta para todo mundo. Mas assim, eu acho que devia ter ficado interno mesmo essa parada. Mas entendo o que o Sasha falou. Foi perguntado, respondeu sinceramente e beleza. Eu só faria diferente, mas não recrimindo ele de ter falado não. Agora é a crise no Santos. Por quê? Porque o nosso presidente, José Carlos Pérez, Ele é meio doidão. Completamente doidão. O São Paulo fala que tá uns meses sem falar com ele, hein? Pois é. E falou que só fala com o Alto Ori. O Alto Ori falou que vai sair agora. Mas enfim, o presidente do Santos pediu que o São Paulo, nessas rodadas finais, já que o Santos já tá na Libertadores e tal, pra escalar o Cueva pra ele ser valorizado, e o Santos conseguir vender ele. Porque senão o Santos vai ter que arcar com 26 milhões de pagamentos no passe do Cueva. Que, inclusive, foi um jogador que o próprio São Paulo pediu. Então, não dá pra jogar toda a responsabilidade disso só no presidente do Santos. É, de todos, cara. Entendeu? O São Paulo, ele também, por mais que eu adore, quero que ele fique e tal, também tem culpa nessa contratação. Mas eu acho que a culpa é até mais dele. Ele pediu, cara. O Santos foi atrás. O presidente fez o que o técnico pediu. Mas também tu fala, o São Paulo vai sair, vai sair, vai sair. Mas ele já pediu o Valdívia também. É. Pediu? Pediu. Você queria? É aquele, né? Se jogar a bola... Se jogar a bola... Mas, assim, o Valdívia, quando joga, sempre joga bem. Porque o Valdívia... O problema do Valdívia... É, assim. Mas, assim, com o São Paulo, o Valdívia sempre foi boa. Mas já tem 35 anos, né? Então é complicado, né? É complicado. É um cara muito talentoso, mas já é velho. Você vê. Qualidade tem. Qualidade tem, mas... Será que ele vai botar qualidade em prática? Porque o Cueva também tem qualidade. Os mais que pega. O Cueva não tem qualidade? Tem. Mas ele não põe prática. Então não adianta. O Braham Ruiz tem qualidade? Mas em qualidade o Cueva tem bem menos que o Valdívia. É verdade. Mas, enfim. E aí o autor, ele falou que não aceita destempero de gente querer mandar na escalação e tal. Mas, assim, eu entendo que deve ter muito mais conflitos lá que ele não deixou público pra falar isso, assim. Porque é normal o presidente falar assim. Ah, eu gostaria que o Cueva jogasse. Mas, Eduardo, é uma empresa. Às vezes, pô, você tá lá com o ativo parado. Sim. O ativo é o seu produto. Sim. Você não vai perder ali dinheiro. Pô, já que não vai atrapalhar mais a temporada, a temporada tá meio que definida. Sim, o São Paulo não quer mais o Cueva. Ele não quer. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Ponto. Você bem também que, acho que se jogar uns joguinhos aí, não vai adiantar nada. É. Sim. Não vai jogar. Então, é isso. O São Paulo não quer. Mas ele pediu o cara. E aí o presidente falou, gostaria que ele jogasse pra valorizar o produto e vender. É só uma... Sei lá. Ele não podia... É que ele não precisava ter falado isso publicamente também, tá ligado? É coisa. Tem que ficar lá. É a mesma coisa do Sacha. Ele devia ter ficado lá. Ô, dá pra botar pra pegar lá. Se não der, tudo bem. Não sei o quê. Mas a gente contratou o que você pediu. Sim. Aquela conversa normal que deveria ter dentro de... De um clube de futebol. O clube deve ter. Mas como o clima tá pesado, por causa de tudo que aconteceu com o Orlando Rolo lá. Olha o nome. Orlando Rolo. Entrou lá no vice, que o presidente tava afastado. Ele já foi lá. Quis botar outra banca lá de dirigente que ele confiava. E não sei o quê. Tem uma briga no Santos. Política muito grande. E não tá tão refletindo em campo, como refletia antes. Mas isso pode acabar refletindo na próxima temporada. Talvez o São Paulo não fique. E aí, quem que vai vir? O Cuquinha. Vai voltar o Cuquinha? Gente, aí a Série B vem. Ah, não sei. Aí a Série B vem. O Cuquinha não é ruim assim. O Cuquinha é bom. Pergunta pro São Paulo se gosta. Ele tem jeitinho de treinar. Um jeitinho da Série Bzinha. Ele treina o time com um jeitinho diferente. Bonitinho. Ele bota lá o jogadorzinho. Tudo bem que o Cuquinha tinha. É. O Traico. Tinha Gabigolzinho. E o Bruno Henriquezinho também. E mesmo assim... Mas assim, o Bruno Henrique não jogou. É. Mas o Gabigol jogou bem. Dá caolho, né? Mas aí sim. Tem um elenco bom até o Santos. Não é pra cair. Não. Mas o Cruzeiro também tem. Não, mas no começo do ano olhando, eu achava que dava pra cair fácil. Dava. Mas assim, a gente não conhecia o Soteiro. Os caras que não são pokémão ao redor, mas evoluíram. Tá, mas assim, tinha cara que... Tipo, quando veio o Soteiro de 10 pra eles, todo mundo falou assim... Sim. Mas o Soteiro do Moço Sagrado... Tá jogando bem. Pois é, entendeu? O Pituca. O Marinho jogou bem. O Pituca é meu amor. O Pituca é bom. O Marinho é bom. O Xanches. O próprio Sasha, que ninguém dava nada. Engrenou. Tá encostado. O Santoro encostou o Sasha no Brasil do Paulistão. Deu certo. Mas assim, eu espero que se resolvem esses problemas. Mas o presidente do Santos, apesar dele conseguir equalizar um pouco a dívida, até pagar os salários em dia, mesmo com as dificuldades que o Santos tem, conseguiu comprar bastante jogador. Gastou mais. O Santos gastou quase 40 milhões de reais. Aliás, quase 100 milhões de reais. O Criador é 26. 100 milhões de reais. Sim. Então contratou jogadores que o São Paulo lhe pediu. Inclusive alguns não sejam os dados. Gastou mal, mas gastou. Mas gastou. Acho que contratou quem bem, o Jorge? Soteudo foi comprado. Soteudo. Sim, o Jorge foi empréstimo. O Felipe Jonathan. Soteudo foi com as balas. 14 milhões. O Felipe Jonathan foi uma boa contratação, um bom jogador. Então teve um bom jogador. O Marinho foi uma boa contratação. Os caras falaram, ai, deu 5 milhões e mais o David Braith pegou o Marinho. O Marinho tá jogando bem. O David Braith tá velho. Mas assim, o Uribe veio ruim. É. É. Ah, mas também não tem como acertar todos. Nossa, não acertar todos. Então, normal. Acontece, né? Mas enfim, eu quero saber. Até o Pará deu certo. Mas tem coisa que se des... Né? Não é seu direito aceitar tudo. Mas você saber, tipo, um Cueva. É um negócio que você já sabe que é uma bomba que você pega. Mas assim, ó. Everson deu certo. O Luan Pérez é bom. Eu pegava um Cueva se fosse de graça. Tipo, fim de contrato aí. Vendo o que dá. Velocidade. Paga 26 contas aí. Eu acho que é um baita do erro, cara. Pois é. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre essa crise no Santos. Mais política do que em campo, tá? Essa briga do Jorge com o Sasha que você acha que vai dar. Deixa a sua opinião nos comentários, tá? Faz o Cucocô. Curta, comente e compartilhe. Os vídeos na próxima semana vão voltar no Baita Canal, tá? Sim. Eu tava viajando. Então a gente gravou um monte de vídeo antes pra não ficar sem vídeo no canal. E a prioridade, filho, é o Futirinhas, porque é o Futirinhas que paga nossas contas. Exatamente. O Baita Canal, adoro o Baita Canal. Gosto dele, mas... E te pode chamar pessoas pra contar histórias do Baita Canal também. Mas o Baita Canal ainda é um braço do Futirinhas. Quem sabe ele vire uma pessoa. É um baby. É só costela. É um embrião. Deus fez o Futirinhas. Sim. O Baita Canal é a mulher, é a costela do Futirinhas, entendeu? Sim. Então ele tá se moldando aí. Sim. Da minha costela... Tá engatinhando. Tá feito o Baita Canal. Exatamente. Entendeu? Então ele tá engatinhando ainda. Daqui a pouco ele melhora. Tá bom? Então tenha paciência. Semana que vem a gente volta com o Baita Canal com mais caro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do projeto Série B 2021 do Santão. Do Fantástico. 2020, cara. 2021, porque vai cair ano que vem. Ah, tá. Entendi. Esse ano não cai mais. Esse ano não cai mais. É o projeto Série B 2021. Esse ano não cai mais. A próxima é o Libertadores. A gente pensou que o Santos faz um ano sensacional, ganha o Libertadores. Pode, velho. Pode. É a coisa, o Santos é assim. Mas o Santos é um time que se cai na Libertadores ano que vem com isso aqui? Às vezes, meu irmão. Não, é que o Santos é assim. Você joga, você descarta? O Santos pode ser campeão na Libertadores com o São Paulo e maluco aí? Pode. Eu descarto. Então, mas o Santos é assim. Do nada o CPS vai cair em 2002? Sim. Foi campeão brasileiro. Mas é isso aí. Essa é a grava do futebol. É muito futebol, é cíclico, é bonito por isso. Aí pega o Flamengo ano que vem, ó, passa a salsicha também. Pode ser. Pode. Pode tomar a salsicha? Pode. Mas é isso aí que eu acho maneiro o futebol. Cinco. É. Com fraturas. Cinco. Quem esperava. Aconteceu. Comenta aí, faz com cocô. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau.